Agora nós vamos ao vivo para Campo Grande com a dona Karina Nunciato, que já está a postos para conversar conosco e trazer o que é destaque lá na capital. Bom dia, minha amiga. Está certo, Israel. Eu falava aqui sobre esse capítulo, mais um capítulo da novela do contrato de repactuação da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Contas da União está julgando se essa repactuação poderá ser realizada ou não. Então, no julgamento de ontem, na audiência de ontem, o ministro relator do TCU, o Arudo Cedras, votou contra a continuação do processo. Logo depois da votação do ministro, outros dois ministros do TCU pediram vistas do processo e, então, coloca esta decisão para a próxima audiência que deve ser realizada na próxima quarta-feira. Essa situação, Israel, ela é importantíssima para o Estado. Afinal de contas, a BR-163, ela corta Mato Grosso do Sul de norte a sul. É uma das principais vias, rodovias do Estado para o escoamento de produtos e serviços. E é claro que impacta sobremaneira toda a população do Estado. Hoje, pela manhã, nós conversamos com o deputado estadual Pedro Cianeto, ele que tem acompanhado esse processo aqui em Mato Grosso do Sul, acompanhando as análises, as audiências. E alguns dos pontos que ele falou, inclusive, dessa sugestão de repactuação e que chamam a atenção e preocupam também, é que, por exemplo, o contorno rodoviário de Campo Grande, que é cortado pela BR-163, aqui num trecho que hoje tem muita população, tem muita gente morando no entorno, não está previsto nesse contrato de repactuação, que é uma preocupação também com a segurança. Uma situação que também deve impactar nos municípios que são cortados pela BR-163, é a previsão de instalação de redutores de veloz em áreas urbanas. Isso, Israel, é um ponto muito importante, já que, por 20 anos, morreu atropelada na BR-163. Ela tentava realizar a travessia da via quando foi atropelada na rodovia. Isso indica a necessidade de redutores de velocidades na área urbana. Neste trecho, neste exato trecho onde essa jovem foi atropelada, há um ano atrás tinha redutor de velocidade lá. Esse ano já não tem o que pode ter contribuído também com este acidente Israel.